Aí galera do meu canal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal de muitos que virão E como vocês viram aí no título, hoje a gente vai fazer o primeiro vídeo do canal diferenciado Entendem que todo mundo faz o primeiro vídeo do canal assim, não é mesmo? O Torta na Cara, como vocês viram, eu sou o Daniel, esse é o Júnior Minha gente, antes de começar esse vídeo, eu quero que vocês sigam a gente aqui nas redes sociais E toda a pergunta vai estar passando aqui embaixo, enquanto é que está o placar, beleza? Então vamos para a primeira pergunta Tem que tirar empapá, tem que tirar empapá para ver quem vai responder Quantas pragas foram enfiadas hoje, então? Torta na cara dele São 10 pragas, foram 10 pragas Ai Daniel Daniel Não, sou eu Qual instrumento Davi gostava de tocar? Torta Agora é Daniel De quem é a famosa frase? Penso logo, existo Letra A, Platão B, Galileu, Galilei C, Descartes D, Sócrates É, Francis Bacon Galilene Galilene Herói Júnior De onde é a invenção do chuveiro elétrico? A, França B, Inglaterra C, Brasil D, Austrália E, Itália Estados Unidos Brasil Qual o livro mais vendido no mundo a seguir a Bíblia? A, O Senhor dos Anéis B, Don Quixote Espera aí, é a pergunta que eu não entendi, vai Qual o livro mais vendido no mundo a seguir a Bíblia? A, O Senhor dos Anéis B, Don Quixote C, O Pequeno Príncipe D, Ela é a Feiticeira E, Um Conto de Duas Cidades Pequeno Príncipe Herói, Don Quixote Eita merda Torta na cara de Daniel Eu sabia que ele ia dar o meu cabelo, vai Vamos lá Quantas casas decimais tem o número pi? A, Duas Que número é esse? B, Centenas C, Infinitas D, Vinte E, Milhares Centenas Herói Infinitas Ei, Vina a mão, Vina a mão Eu vou sentar na minha mão Daniel Jesus comparou o reino de Deus a qual semente? A, ao grão de mostarda B, ao grão de milho C, a semente da vinha Grão de mostarda A, C Acertou A, C Ai, Papai Qual foi o primeiro nome de Abraão? A, Israel B, Abrão C, Adão Acertou Ganhei Então, rapaziada Se você gostou desse vídeo Deixe o like Se inscreve no canal A meta para esse vídeo A meta para esse vídeo É 25 likes Beleza Então, deixe o like Compartilha Chega a gente Nas redes sociais Então Falou, valeu Tchau E aí E aí E aí E aí Obrigado.